Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Mulher É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva 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 Vai chuva Tchau.